Olá jovens, eu sou o professor Maikinho de Biologia e nós vamos para mais uma aula de revisão do Enem aqui no canal. Essa questão 134 caiu no Enem 2022. Bora para o enunciado? Em uma aula prática de bioquímica para medir a atividade catalítica da enzima catalase, foram realizados seis ensaios independentes, nas mesmas condições, variando-se apenas a temperatura. A catalase decompõe o peróxido de hidrogênio H2O2, produzindo água e oxigênio. Os resultados dos ensaios estão apresentados no quadro. Nós temos aqui o quadro desse experimento e seus resultados. Mas antes de falar dele, eu quero conversar com vocês sobre a enzima catalase, que é uma enzima que nós estudamos sempre que vemos a organela peroxissomo. O peroxissomo é uma organela que diminui a toxidade do citoplasma da célula. Toda vez que tem peróxido de hidrogênio no meio citoplasmático, vindo de reações químicas adversas que por alguma situação produziu o peróxido, isso torna o ambiente ali, o citoplasma, mais tóxico. Então vem o peroxissomo, engloba, fagocita essa molécula que é tóxica, diminuindo sua toxidade, liberando hidrogênio e oxigênio. E isso para a célula é bom, porque ela vai usar esse oxigênio e esse hidrogênio para outros metabolismo, ok? Aqui nós estamos vendo um experimento que vai modificar a temperatura em seis ensaios diferentes. Pode ver que os ensaios estão baseados nas temperaturas, ok? E, consequentemente, vamos ter resultados de decomposição de seis tipos também. Só que o que me chama mais atenção aqui é esse resultado aqui, ó. O maior resultado na temperatura de 15 graus Celsius, que aconteceu no ensaio 2. Então aqui, ó, nessa temperatura de 15 graus Celsius, nós vimos que é uma temperatura ótima para o trabalho dessa enzima. E temperatura é um dos fatores que influenciam a atividade enzimática. Nós estudamos sempre em biologia que existe uma temperatura ótima para a atividade enzimática. Pode ver aqui, abaixo dessa temperatura ótima, a atividade enzimática é menor e acima também é menor. Mas, principalmente, acima, observe o que aconteceu a partir dos 25 graus Celsius aqui, ó. 25, 30, 35 graus Celsius. O resultado foi diminuindo consideravelmente de 5 a 3.1. Então isso mostra para nós que aconteceu uma desnaturação proteica, desnaturação da enzima. E o que é essa tal desnaturação, né? Para a gente relembrar o que é a desnaturação, vamos lembrar quais são os tipos de proteínas que existem. As proteínas, olha aqui, ó. São classificadas em primárias, que nada mais são do que aminoácidos interligados por ligações peptídicas em fileiradinhos secundárias. Proteínas secundárias, proteínas secundárias já são essas fileiras de aminoácidos organizadas em espiral. Terciária, aqui nós já temos uma proteína em formato 3D, formando um grumo assim. E a quaternária, então são quatro tipos de proteínas. A quaternária é como se fosse um agrupamento de terciárias, tá? A partir de duas terciárias já são chamadas de quaternárias. Então, nós temos aqui, o que tem de diferencial nos tipos de proteínas, é que a partir das proteínas terciárias, veja bem, nós temos funcionalidade. Proteínas primárias e proteínas secundárias são inativas. Já as terciárias e quaternárias são funcionais. Então, quando nós falamos de enzimas, nós estamos falando de proteínas funcionais, ok? Então, o que vai acontecer com altas temperaturas, como nós estamos percebendo aqui, ó? Vai acontecer a desnaturação proteica. E a desnaturação proteica nada mais é do que a perda desse formato quaternário, terciário, fazendo com que a proteína volte para o formato secundário ou primário. Se a proteína perde seu formato, ela perde sua função. Consequentemente, isso é desnaturação proteica. A proteína perde formato e, consequentemente, função. Então, você percebe que a catalase ali, ó, a partir de 25 graus Celsius, já começou a perder seu formato e, consequentemente, parou de decompor o peróxido de hidrogênio. Por isso que a nossa resposta aqui, ó, os diferentes resultados dos ensaios justificam pelo ou pela modificação da estrutura tridimensional da enzima. Ela perdeu essa sua estrutura tridimensional. E aí, não consegue mais realizar o seu trabalho, que é quebrar o peróxido de hidrogênio. Agora, por que que a letra A, B, C e D estão erradas? Vamos lá, ó. Variação do pH do meio. Em um momento algum, falou que o experimento modificou o pH. Apesar do pH ser um fator que influencia no trabalho na enzima também. As enzimas dependem de pH ótimo. É só lembrar da enzima do nosso estômago, que funciona no pH ácido, igual a 2. As enzimas do nosso intestino delgado, que funcionam num pH alcalino, elas também dependem do pH. E o pH pode desnaturar uma enzima se ele for um pH contrário à sua atividade. Mas, para responder essa questão, não é o pH e sim a temperatura. O aumento da energia de ativação. Ó, isso aqui é um absurdo, porque toda enzima trabalha diminuindo a energia de ativação. Pega seu caderno, sua caneta e anota aí, ó. Toda enzima é um biocatalizador. Ser um biocatalizador significa que ela vai pegar reagente e transformar em algum produto, tá? A enzima é interessante porque ela vai aumentar a velocidade da reação química. Velocidade da reação. Diminuindo a energia de ativação. Como assim, professor? Sem enzima, a reação química seria muito lenta. Com enzima, ela é mais rápida. Mas aumentar essa velocidade tem um preço. Aumenta a temperatura do nosso corpo. E isso é um problema, porque nós somos seres homeotérmicos de temperatura constante. Então, nossa temperatura não pode oscilar muito. Ela tem uma variaçãozinha, mas nós não podemos ficar em estado febril o tempo todo. Acima de 44 graus, nossas enzimas desnaturam. Então, o que acontece nessa situação? As enzimas, como elas aceleram o processo metabólico, elas precisam diminuir a energia de ativação para a nossa temperatura não exceder. Para não ficar muito alta a nossa temperatura. E aqui na letra B está falando que aumenta a energia de ativação. É o contrário. Diminui a energia de ativação. Aumenta a velocidade, tá bem? Erro na C. Consumo da enzima durante o ensaio. Nenhuma enzima pode ser consumida. A enzima é reaproveitada após o seu trabalho. Ela não é consumida, tá? Diminuição na concentração do substrato na letra D. Olha só. Isso daqui vai literalmente acontecer conforme a enzima vai pegando peróxido de hidrogênio e transformando em hidrogênio e oxigênio. Mas o experimento não traz para a gente a concentração inicial e a concentração final do peróxido. Por isso não dá para assinalar como correta. Se nós tivéssemos ali que começou com tantos miligramas ou microgramas de peróxido e terminou com tanto, aí daria para ter uma noção, mas nós não sabemos. Tá bem? Por isso que a alternativa mais coerente aí é a que fala da desnaturação proteica. Ok? Entendeu a desnaturação proteica? Olha lá, hein? Se não entendeu, deixa nos comentários. Pergunta que o professor responde. Eu espero ter te ajudado. Se gostou da aula, compartilha com um coleguinha. Não esquece de conferir se está inscrito no canal. Deixa o seu like, ative o sininho para receber as notificações toda semana, beleza? Vou ficando por aqui. Beijos e abraços. Fui!